Eu estou muito cansado, mas vou parar por aqui A Supercopa agora vai morar lá dentro do Moro Rio Se liga meu parceiro, vou te falar do coração A Supercopa já foi, agora que vem o Paulinho Eu vou estar rosa, eu vou estar rosa Eu vou ir na cidade, vou pro Jornal da Manhã Eu vou ir na rosa, eu vou ir na rosa Eu vou ir na rosa, eu vou ir na cidade, vou pro Jornal da Manhã Se liga meu moreno, esse peixe tem atenção Tem gente que pulou o muro e foi visto o campeão Meu parceiro, eu só não vou dar o couro Me como a medalha de braga, mas te como o bandido O Natal já passou Fui embora do Papai Noel Ficou assistindo lá de camarote, posso o time levantar o troféu Olha aí meu parceiro, uma coisa boa palavra Todo mundo tá feliz, agora só falta ouvir espalhado